Cuida, cuida meu sertão Aê pessoal Estamos aqui na plantadeira Aqui de milho Vamos plantar aqui o raçado do raqueiro hoje Vamos acompanhar aí o vídeo Se gostar aí do conteúdo Vocês vão deixando logo aquele joinha aí Que é para fortalecer aí o canal Do gordinho do sertão Vamos virar aqui a câmera Aqui para vocês Para nós acompanhar a sete de manhã Aqui comigo Olha aí, já está o milho aqui Outro aqui Para plantar o raçado do raqueiro Aqui a plantadeira Aqui Agora nós vamos descer lá para o raçado Para vocês verem Fazendo aí a plantação do raçado do raqueiro Vamos aqui na casa dele Aqui Agora a gente Vamos seguir a estrada E vamos lá para o raçado O motorista Bora Vamos acompanhar aqui Olha aí pessoal Já foi passado o arado aqui já Aí hoje Chegou o dia de Plantar Vai plantar aqui o milho Milho safrinha Safrinha, né Dilso? Está com uns dias que não chove para cá pessoal Está fazendo é poeira Mas Aí plantar Quando cair água em cima Nasce Tempo hoje Está bonito Para chuva Está ficando mais nublado Aquele está aqui Terreno bonito Aí pessoal Já começou a plantar Está plantando aqui Olha o Edilso ali Querendo achar os caroços de milho Mais uma riqueza aqui Do nosso sertão Pessoal Aqui um dia pessoal A gente Venha mostrar aqui Como vai ficar Depois que ele nascer Leve uns 5 dias Para nascer Caiu a água hoje Ou amanhã Daqui uns 5 dias Ele Começa a nascer A plantadeira É ligeira Se fosse plantar Na enxada Esmurecia o caba Tem uma pira ali Três 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 Valdes ali Cada um vai soltando Um caroço de milho Vai plantar lá Vai plantar Vai plantar Uma hectare É Onde nós tem milho De fartura Solzão aqui Está quente Pessoal Quente Viu Não está de brincadeira Não Solzão aqui Ela leva umas Três horas Plantando Quando tiver mais Lá na frente A gente vai mostrar Para vocês Aqui um dia Muita riqueza Bastante milho Daqui um dia O raqueiro Está fazendo aqui Para Fazer silage Para o gado A gente também Vamos comer As canjicas As pomonhas Milho verde Com Com cuscuz Milho novo Terra boa Só no barro E aí saem As espigas Bonitas Milho Safrinha Nossa Nossa Catinga Toda Vezinho Planta Rápido Vem Pessoal E aqui Vai muito chão Já plantado E o sal Quente Aqui mandando Depois dessa plantação Aqui Jesus mandando Chuva Aí está garantido Aqui um dia Nós estamos comendo Uma canjica Ali meu amigo Tavares O raqueiro Ali Meu pecuarista Da beira do rio Meu amigo Meu irmão Está aí Um dos maiores Pecuaristas Da beira do rio Mande aí Um abração Para sua irmã Lá no Rio de Janeiro Um abraço Tudo bom Para vocês Pois é Pessoal Vamos aqui Acompanhando Aqui a diária Aqui do Caba do sertão Viu Do homem do campo Vamos chegar lá Em cima E não finalizar O vídeo Se Deus quiser Quando nascer o milho A gente Vamos trazer o vídeo Novamente Para vocês Aqui Vai estar ficando Mais longe O trator Indo para lá Trabalha muito Quem está assim Na sombra É bom demais E aí Pessoal Aqui já estamos Já Quase finalizando Aqui a plantação Ali tem outro Agricultor Que vai ali Quando sair daqui Vai para ele A máquina Fazer a plantação Aqui do raqueiro Pessoal Aqui é para Para o consumo E para fazer silage Para o gado Viu Aí no mês De abril Para maio Já estamos Fazendo um vídeo Para vocês Se Deus quiser Para mostrar A silage Olha aí A gente já está Chegando aqui No final Aqui ó Daqui a pouco A gente chega Aqui no fim Para A gente concluir Mais um vídeo Aqui do nosso Sertão Mais uma riqueza Uma máquina Dessa que é uma riqueza Como a gente Fez no começo Do vídeo Lá embaixo Lá Se fosse Para plantar Na Na ponta Da inchada Tinha que botar Era homem Viu Para plantar E na máquina Só um homem Só Plantar Deixe tanto de milho É uma riqueza Viu Cada vez Chegando melhoria Para o nosso Sertão Olha aí Pessoal Já chegou O final Aqui ó Da plantação Mostrar aqui O restante Do milho Aqui para vocês Aqui ó Sobrou Foi muito A gente achando Que pegava Os 80 litros Não pegou Pegou Quantas horas Dils Pegou Quantas horas Dils Pegou Aí pessoal Pegou 2 horas e 20 Plantou aqui Na faixa De uns 40 litros Então a gente Finaliza aqui O vídeo Pessoal Espero que vocês Tenham gostado E Quando nascer O milho Aqui A gente vai vir Me mostrar Para vocês O plantio Que vai ficar Aqui a plantadeira Aqui ó O raqueiro Achava que Pegava 80 litros É raqueiro Estou achando Que pegava 80 litros Está aqui Pessoal É que é o espaço Pessoal É de um Na faixa de um palmo De um caroço Para outro Ela solta Um caroço Solta um É um palmo De um caroço Para outro Aqui o milho Aqui o milho Aqui a sila Aqui ó Mais uma riqueza Aqui concluída Aqui do nosso sertão Agora vai para os outros Agricultores A gente finaliza Essa manhã aqui Já meio o dia Quando nascer Nós vamos Fazer outro vídeo Aqui para vocês Até o próximo dia Pessoal Olha o camisão De volta Aí ó Oi choque Amor Aqui o roçador Raqueia E se fosse Na enxote Pega a roupinha